Que boa notícia, a pata-choque está indo à falência. Essa notícia está como música nos meus ouvidos. Chocolate com pimenta. Apoio a Mil Dental. Logo a gente volta a sorrir. Prepare-se. Descubra a nova linha de algodão Ultra Fresh, com preços a partir de R$ 49,00. Intimisme. A Maia Gabeira adora surfar ondas gigantes, sem deixar de proteger sua pele e o meio ambiente, com um protetor solar que não agride a vida marinha. Chegou a nova linha Australian Gold de alta proteção, 100% segura para os corais. Está com saudade de abraçar a estrada e quem você ama? Então se prepara. A ClickBuzz já cuidou de tudo para você voltar em segurança para o seu melhor lugar do mundo. Baixe o app da ClickBuzz e garanta sua passagem de ônibus sem sair de casa. Em curte à distância. ClickBuzz. Acesse e vai. Um tratamento de salão em casa é possível. Nova cápsula Euseve Reparação Total 5. Fórmula super concentrada. Com cicatriceramida. Um minuto que repara com uma hora de máscara de salão. Nova cápsula Euseve de L'Oreal Paris. Porque você vale muito. É para você falar com a gente como preferir, que também temos canais digitais de atendimento. É só chamar pelo WhatsApp, app ou portal do cliente. A gente está sempre pronto para cuidar de você. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor. É hora de decisão no Melhores da Década do Viva. As finalistas na categoria vilã são Odete Reutemann. Não se preocupe, não. Eu estou aqui como amiga. E Perpétua. Eu sou é justa. É você quem escolhe o vencedor no nosso perfil no Instagram. Melhores da Década do Viva. Participe. Oi, Júlia do Futuro. Sou eu, a Júlia Criança. Eu já estou em casa há o maior tempão agora. Já fiz bolo com a mamãe. Já plantei. E até cansada, ela está sempre comigo. Eu não quero esquecer nunca desses momentos com ela. Será que a gente é mesmo muito diferente depois que cresce? Ou será que dá para crescer e continuar sendo um pouco criança? TANTO,urate com a Mminded ver com a M оставação? TANTO. 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 O que é isso?